A nicotina é uma substância química encontrada nas plantas de tabaco, que podem ser consumidas pelo uso de vapes, podes e cigarros convencionais, e é altamente reativa ao nosso cérebro. Isso acontece porque no nosso cérebro a gente tem receptores de acetilcolina, que em contato com a nicotina liberam um hormônio chamado dopamina, que é o hormônio do prazer e da satisfação. Com o tempo, seu corpo se acostuma com esse bem-estar inicial e acaba exigindo de doses cada vez mais altas para evitar os sintomas de abstinência, como irritabilidade, ansiedade e dificuldade de concentração. O que antes você fazia para sentir uma sensação imediata de prazer, agora você acaba fazendo para se sentir menos mal. Além da dependência física, quando você menos espera, gatilhos emocionais já foram construídos no seu cérebro e você terá uma dependência psicológica. Sabe aquela vontade incontrolável de acender um cigarro depois do almoço? Ou numa reunião de amigos? Aí é que tá. Os cigarros, como conhecemos hoje, começaram a ser desenvolvidos no século XIX com a máquina de enrolar cigarros, em 1881, o que tornou os cigarros mais acessíveis e baratos. Durante as duas guerras mundiais, o uso de cigarro se tornou mais comum entre os soldados. A publicidade agressiva e a falta de regulamentação contribuíram para o aumento do consumo. Nos anos de 1950, estudos científicos começaram a revelar os perigos do tabagismo, associando ele a doenças cardíacas, câncer e graves problemas de saúde. Houveram tentativas mundiais de proibição, mas que não tiveram muito sucesso. Nos dias de hoje, há campanhas de saúde pública para alertar os perigos do tabagismo. Embora exista a proibição da publicidade de cigarros, o cinema se tornou um grande incentivador, já que cenas de atores fumando são permitidas. Além do cigarro convencional, hoje temos vapes e pods com sabores e cores diferentes, que atraem cada vez mais jovens para a dependência química. Mas nem tudo está perdido. Como é dito no livro Pare de Fumar para Sempre, do autor Martin Roth, existe um passo a passo para isso. O livro é um guia prático para ajudar fumantes a largarem o vício. Primeiro, é necessário ter uma compreensão do vício e entender como a nicotina age no cérebro e no nosso corpo. Além disso, é preciso de motivação para parar. Você precisa saber quais são os benefícios para a sua saúde e até mesmo para a sua vida financeira. Você precisa de estratégias, incluindo uma data exata para parar de fumar e um plano de cessação. Você precisa também superar os obstáculos, como abstinências e recaídas. Você precisa também de apoio e recursos de seus familiares, amigos e grupos de apoio. Depois de tudo isso, você precisa de uma manutenção da abstinência, como celebrar os seus processos ao longo do caminho. Cada pequeno passo que você dá é uma grande vitória para a sua saúde e bem-estar. Acredite em você e no seu poder de mudança.